Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos começar a aula de hoje resolvendo o desafio proposto na última aula. Começaremos pela página tm.php que está dentro da nossa pasta admin. Então dentro dela, como eu pedi para vocês criarem um topo.php, rodapé.php e lateral direita.php. O que iria ficar dentro de cada um desses itens, do topo.php iria ficar o meu header e a minha tag nave. No meu rodapé, ele estaria com o meu footer, ok? E na minha lateral direita, ele estaria com todo o aside, que faz aquela minha barra lateral. Dentro do nosso tm.php, para poder chamar esses arquivos, nós colocamos o includeons topo, ok? Logo abaixo, nós abrimos a seção de centro, que é onde vai o nosso conteúdo. E logo abaixo do fechamento dessa section, nós incluímos a lateral direita e posteriormente o rodapé. No nosso template master principal, como é que ele ficaria? Nós teríamos também o topo, o rodapé e a lateral direita. O topo também contendo o header e a tag nave, sem nenhuma diferença. O nosso rodapé também com a footer e a lateral direita com o aside, tá? Então, não iria diferenciar nada aí dos dois, só iria mudar aí o conteúdo, né? Que de um é diferente do outro, tá bom? No nosso template master, logo ali abaixo da abertura da tag body, nós iríamos incluir o nosso topo. Então, incluir o nosso topo, ok? Embaixo da seção e do nosso artigo, nós iríamos fechar aqui com a lateral direita e com o rodapé, tá? Então, logo após a vinheta de abertura, fique com a nossa aula de hoje. Bom, na última aula nós aprendemos a fazer a conexão dessa maneira bem simples aqui. E na aula de hoje eu vou passar para vocês uma maneira mais profissional de nós criarmos essa conexão com o banco de dados MySQL, tá? Nós iremos criar uma função em PHP para realizar essa conexão com o banco de dados, ok? Para isso, gente, aqui dentro da nossa conexão, nós vamos criar um novo arquivo e vamos salvar ele com o nome de conexão.php, ok? Dentro dele vamos abrir o bloco PHP normalmente. E agora nós vamos começar a criar a nossa função. Como nós vimos nas aulas de função, primeiro eu tenho que colocar um function e dar um nome para essa função. Para não ficar confundindo com o nome desse arquivo, vamos colocar unconnect. Se vocês quiserem, pode colocar o nome dessa função de conexão também, que não terá nenhum problema. Mas aqui eu vou colocar connect, vai ficar mais fácil para eu poder falar para vocês, tá? Essa função de conexão que eu dei o nome de connect, ela vai receber os valores que nós colocamos aqui, né? Nós não tínhamos passado aqui as variáveis hostname, usuário, senha, banco, etc. Então, essa função connect vai receber do mesmo jeito. Só que de que forma que ela irá receber? Bom, vamos copiar aqui as nossas variáveis, ok? Colar elas aqui em cima da nossa função, só para a gente poder enxergar os nomes que nós demos para ficar mais fácil, tá? A primeira variável que nós vamos puxar é a variável do banco, tá? Então, eu jogo aqui a variável banco, posso até dar um ctrl x nela e colo ela aqui dentro, tá? Vírgula. A próxima é o usuário. Então, eu copio a minha variável usuário e jogo ela aqui dentro também. Depois, a minha senha, jogo ela aqui dentro também. E por último, o meu hostname, tá? Copio e colo aqui dentro. Posso apagar todos os pontos e vírgulas que ficaram sobrando ali em cima, tá? Então, eu já tenho a minha conexão e a minha conexão vai tratar desses elementos que estão aqui dentro dela, tá? Lá na frente, eu abro chaves para poder colocar o que vai acontecer agora dentro dessa conexão. A primeira coisa que ela vai fazer é tentar estabelecer uma conexão com o servidor. Então, vamos colocar assim, ó. Tenta estabelecer a conexão, tá? De que forma? Variável connect, ok? Ela vai receber um mysql connect, tá? E esse mysql connect, o que ele vai precisar? Do host, do usuário e da senha, tá? Então, nós vamos colocar aqui a nossa variável hostname, vírgula, nossa variável usuário, vírgula, a nossa variável senha. Ok? Ponto e vírgula lá no final. Se ele conseguiu conectar, então vamos colocar assim, ó. Conseguiu conectar? É uma pergunta. Então, nós vamos usar um if. Então, se a minha variável connect, ela não existir, então se ela não existir, se ela não for criada, nós colocamos o sinal de falso, que é o ponto de exclamação. Ok? Tá? Se ela não existir, se ela não for criada, o que vai acontecer? A gente vai terminar a execução do script e mostrar uma mensagem de erro. Então, vamos colocar assim, um die. E dentro do die, nós vamos colocar a informação de erro. Vamos colocar assim, ó. Tringer, error. Ok? E dentro desse tringer, error, nós vamos colocar a mensagem. Que vai ser o quê? Não foi possível estabelecer a conexão. Lá na frente eu coloco um ponto e vírgula. E embaixo nós vamos retornar para essa função o valor false. Ok? Mas caso a conexão seja bem sucedida, nós temos que colocar um else. E dentro desse else, o que ele vai fazer agora? Ele vai tentar selecionar o banco de dados. Então, vamos colocar aqui como comentário. Tenta selecionar o banco de dados. Ok? Então, vamos criar uma variável que chama ela de db, né? Database. Igual a MySQL SelectDB. E essa MySQL SelectDB, ela terá que selecionar duas variáveis para mim. A variável banco, né? E a variável connect. Ok? Feito isso, coloco um ponto e vírgula. E agora a gente vai ter que perguntar para ele se ele conseguiu selecionar o banco. Então, eu vou colocar como comentário aqui. Conseguiu selecionar o banco? E como que a gente faz essa pergunta? If. C. Abro parênteses. A variável db. Ela não tiver setada, ela não existir. Então, coloco o sinal de exclamação ali na frente. Abro chaves. Ele vai terminar a execução do script e mostrar uma mensagem de erro para mim também. Então, vamos colocar aqui, ó. Die. Vamos colocar o Tringer Error de novo. Tá? E a mensagem que ele vai retornar para mim é Não foi possível selecionar o banco de dados. Ok? E o retorno que ele vai dar para mim vai ser falso de novo. Tá? Lembrando que a função, ela sempre precisa de um retorno. Mas, se tudo der certo, se a conexão existir e o banco for selecionado, o que vai acontecer? Essa função, ela terá o seguinte retorno. Return. Variável. Connect. Tá? Então, se tudo der certo, ele vai voltar para mim com a variável de conexão. Ok? Acho que só faltou nós fecharmos o nosso primeiro if. Tá? Feito isso, gente, a nossa função de conexão, ela já está pronta. Agora, nós iremos criar uma outra função para fechar essa conexão. Tá? Então, vamos abrir aqui um novo arquivo na nossa pasta conexão. Ok? Vamos salvar ele com o nome. De fecha, underline, conexão, ponto php. Ok? E para fechar essa conexão, é bem simples, né? Nós vamos abrir o nosso bloco php. Vamos criar a nossa função. Então, function. Vamos nomear essa função. Vamos chamar ela de fecha conexão. Tá? E dentro dela, vamos colocar a variável que nós criamos aqui, que foi a connect, né? Então, vamos copiar essa variável connect e jogar ela aqui dentro. Abro e fecho as chaves. E vamos criar aqui uma variável que se chama fecha, tá? Essa variável que se chama fecha, ela vai receber o nosso mysql close. Tá? E esse mysql close, dentro dele, nós teremos também a nossa variável connect, tá? Ponto e vírgula ali na frente. Assim, praticamente, eu já fechei a minha conexão com o servidor. Tá? Mas vamos tratar um pouco no caso de erro, caso ele consiga ou não consiga fechar essa conexão. Então, vamos colocar assim, ó, um if, abro parênteses e coloco a minha variável fecha, tá? Jogo o ponto de exclamação para dizer se essa variável não for criada, né? Se o meu mysql close não for criado, ela vai fazer o quê? Ela vai imprimir para mim na tela, impossível fechar a conexão. Tá? Só isso, gente. E ele vai retornar para a minha função o valor false, ok? Mas caso seja verdadeiro, a gente coloca um else aqui e o retorno será true. Só isso. Feito isso, nós já criamos a nossa função de conexão com o banco de dados e a nossa função para fechar a conexão com o banco de dados, tá? Bom, gente, então nós temos esses dois métodos. Temos aqui um método bem simples de fazer a conexão e um outro método mais sofisticado, mais bem tratado, que trata o erro que possa dar, se foi erro na conexão, se foi um erro na seleção de banco. Eu mostrei esses dois métodos, porque são os métodos mais utilizados aí para fazer a conexão com o site, tá? No nosso projeto, nós vamos usar esse segundo método, tá? Então, como nós iremos criar, a partir da próxima aula, uma função para inserir dados no banco, eu peço que vocês usem esse segundo método de conexão, tá bom? Bom, gente, ficou alguma dúvida em relação ao vídeo? Entre em contato conosco, seja por e-mail, seja aqui por comentário, tá bom? Gostou do vídeo? Curte, compartilhe nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!